Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast que é o seu amigo fiel para todas as horas. No Stories do Meu Pet de hoje, eu recebi a Déia Melo, podcaster lá do Melhores do Mundo, o MDM. E a Déia também é uma super gateira. O papo com ela foi ótimo, muito divertido e todos os contatos dela e do MDM estão aqui no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina.com.br Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br Onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu estou sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do PetLady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora.i. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o PetLady no ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coração, meus pet padrinhos maravilhosos, que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Um super abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos e um agradecimento mais que especial aos meus novos pet padrinhos, Thalita James, Padu Cantuária e Felipe Rodrigues. Sejam muito bem-vindos, pessoal! E você também pode se tornar um pet padrinho! Você já sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. A partir de dez reais, você entra para o hall de padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar um podcast e um produtor de conteúdo esse ano. E a grande novidade que nós temos é que agora tem um grupo exclusivo para os padrinhos lá no Telegram. A partir de qualquer valor, você já entra no grupo. Lá é muito divertido. A gente troca fotos dos bichinhos, experiências, tira dúvidas. É muito legal mesmo! Bom, agora vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Deia? Deia, seja muito bem-vinda! Aqui é o Pet Lady Noir. É um prazer enorme te receber, de verdade. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso ouvinte, falasse quem é você, onde que você mora. E também, já emenda de uma vez e já me conta quem são os bichinhos que moram com você hoje. Vamos lá, Carol! Eu sou a Andréa, eu moro aqui no centro de São Paulo. Eu juro que não é tão perto da Cracolândia, só um pouquinho. Não gosto de ser Cat Lady, tem que ser extreme. Exatamente! Uma vez eu recebi um convidado que mora, eu acho que é na Liberdade, que é bem também no centro, né? Sim, sim, sim. Eu já aviso, porque o pessoal já fala, ai centro, eu já falo, não, pera, 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 que é na parte legal. Não é na Cracolândia. Não, não é. Até vai se conhecer os craquetos aqui. Tem vários tipos de craquetos aqui, que a gente já vai se acostumando no bairro, mas é na parte bonitinha. As minhas crianças peludas. Hoje está o Dudu, né, que é o meu gatinho idoso. O menino da casa. Aí tem a Nana. Aí tem a Meia. E por último, a última que chegou aqui foi a Zuzu. Chegou esse ano pra cá. Então, o Dudu é o mais velho? É o mais velho, é o mais velho. Ele está com quantos anos? 17. É? Caramba, ideia. Que Highlander. Muito Highlander. Meu, e ó, passou por diabetes. Quer dizer, agora ele entrou em remissão. Ele está 15 dias já sem insulina. Então, a gente, eu e a veterinária, a gente já está falando, olha, eu acho que ele entrou em remissão mesmo. Porque gato tem dessas, eles podem... Sim. Meu, eu fiquei passada. Quando eu descobri, eu falei, gente, por que nós humanos não temos a remissão? Não, não temos. Só gato. Tudo. Que ele está, tipo, bem, assim, com 17 anos e... Tá, tá. Nossa. Mas eu passei um medão nele, um medão, acho que foi há um mês, que ele ficou super mal, super mal. Tipo, eu sempre fico de olho, né? Porque eu acabo aplicando, aplicava, né? Graças a Deus, passado. Aplicava insulina de manhã e à noite nele, né? Então, você adquire o hábito. Ainda mais que eu estou home office, toda vez que ele se mexe, eu já dou uma olhada, vejo se ele tem alguma coisinha, se ele está meio abatido, alguma coisa, que você já fica de olho. Você já fica, assim, você consegue observar melhor, né, em casa. Sim, sim, sim. Não é aquela coisa de, ah, só vejo à noite, né? Essa é a parte boa do home office, é ter gatinhos no colo. Com certeza, é a melhor parte, né, da gente estar em casa há tanto tempo e poder ter a companhia deles. Pô, nem falo. Aí, ele passou mal, teve um dia que ele passou mal, eu falei, gente, será que ele está com alguma reação, alguma coisa? Eu fiquei de olho, aí eu fui vendo que ele não melhorava. Porque, normalmente, ele ficava meio abatidinho, mas ele dormia um pouquinho, melhorava. Coisa da idade, né? Só que não, só que ele não melhorava. Aí, eu vi que ele deitou, meio se entregou, sabe, deitou mesmo. E aí, ele fez xixi, eu falei... Meio largadão, assim? Largadão, fez xixi, não é possível. Não, o Dudu não faz isso. Aí, meu, levantei com a roupa que eu estava... Sabe quando você está naquele dia no home office? Que você nem se arruma nada, porque não tem nem reunião. Você não precisa nem se arrumar. Sim. Meu, mas eu saí do jeito que eu estava. Só tive o tempo de baixar a caixa dele, colocar ele e levar para uma clínica que tem aqui perto, para eles verem. Você tem ideia? Eu esqueci até a máscara. Que bom que é perto de você, pelo menos, né? Assim, que tem essa opção. Sim, sim. Eu corri, tipo, fui para lá. Sabe quando você nem pensa? E eu fui chorando, porque eu falei, meu Deus, ele vai morrer. A ideia, nossa. Foi, foi... Super, te entendo. Foi horrível. É, você sabe, né? Acho que todo mundo que tem bichinho... Nossa, muito... É, e essa sensação, assim, esse desespero que a gente fica, né? De conseguir fazer alguma coisa. Putz, e o bichinho não fala. Você tem que ficar tentando adivinhar tudo. Então, consegui ele, levei, chegou lá, eu chorava, falava, ele está com falta de ar, ele não está respirando direito, ele fez xixi nele. Ele não está bem, não está bem. Aí, a moça já chamou, já veio veterinário, já pegou, tudo levou. Aí, você começa a pensar, meu Deus, quanto que isso vai custar? Depois, você fica... Nossa! E essa é outra parte do sofrimento, né? Que você fica pensando, será que eu vou ter dinheiro para eu pagar tudo isso depois? Mas a gente não se questiona muito isso, né, Déia? A gente vai, tipo, faz, faz. Não, vamos lá. Veio aquele medinho, você falou, não, vambora, tipo, a saúde do bichinho que é minha companhia, vambora. E aí... Eu quero ele bem. Quero ele bem. Então, ele passou por todo esse processo, ele ficou internado, ficou três dias internado, né? Aí, ele voltou para casa e na clínica ele não tomou insulina, deu gastrite, hipoglicemia, que fez ele ficar, assim, mal pra caramba. Porque ele estava quase... disse que deu o leitor de glicemia, deu baixo. Nem conseguiu dar um número, né? Tipo, na hora de ler. E aí, foi a hipoglicemia e a gastrite que fez isso com ele. Só que o que a veterinária acha que aconteceu? Que ele começou a ter essa remissão, então, começou a ter a gastrite, começou a ter a insulina demais no corpo, aí deu tilt e ele teve tudo isso. Então, hoje, passado um mês, que eu estou vendo ele bem, passou a remissão, ele está com uma paixinha, né? Que a veterinária deu, que ele toma todo dia de manhã, uma comidinha que repõe uma série... Olha, eu vou te falar, esse gato está mais vitaminado que eu. Está cheio de suplementos, cheio das vitaminas. Está com mais colágeno que eu, que até Q10 nessa pasta tem. Aí, todo dia de manhã, ele toma. Mas, meu, é outro gatinho agora. Estou vendo ele muito mais ativo, sabe? Então, quando eu olho para trás, assim, que eu lembro de tudo que rolou, do medo que foi de perder ele e tudo. Aí, sabe, quando eu estou dando aquela aliviada, eu falo, meu gatinho idoso está bem, vai ficar mais tempo. Ele ainda tem um tempo comigo. Tem, tem, tem. A veterinária brinca, ah, vai chegar nos 31, certeza. Nossa, Déia, assim, eu fico torcendo para viver o máximo possível. 17 anos já é uma vida bem longa, mas... Não é? Quanto mais ele puder viver e bem com você... Nossa, nem falo, nem falo. Esse ano, 2020, né? Brasil 2020 está pondo a saúde mental de todo mundo à prova, né? Perdi uma gatinha no começo do ano, né? Ela teve o coração. A única gatinha de raça que eu já tive na vida toda. Tive ela porque ela apareceu no portão de casa, numa seamesa linda, linda, linda. E ela morreu do coração. Tipo, a gente não viu. Ela deitou com a gente. Meu, foi assim. E quando eu acordei, ela estava deitada. Sabe o que aconteceu? Olha, eu olhei, assim, o óculos, assim, e falei, nossa, a Kuki está estranha. Aí, mexi assim, para ver se faz algum... Né? Porque o gato é assim. Você faz qualquer mínimo movimento, ele já levanta o olho, já vê o que está acontecendo. E ela não fez nada. Aí, eu chamei meu namorado e falei, olha, aconteceu alguma coisa com a Kuki. Aí, a gente viu que estava mortinha. Aí, a gente levou ela. Nossa, até... E foi durante a noite, vocês não viram nada acontecendo. Nada, 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 nada. A veterinária falou que é normal o gato ter essas coisas. Tipo, tem esses que morrem do coração, mas ela falou que é muito rápido, que não dá tempo mesmo, não tem o que fazer. Então, tipo, já teve esse sentimento lá do começo do ano, né? Covid, a morte da Kuki e tudo. Então, quando o Dudu ficou assim, eu falei, errou. Nossa, é muito pesado, né? É muito tenso passar por isso e depois ver o seu gatinho também sentindo mal e tudo. Eu achei muito louco, assim, porque... Tem gente que não liga, né? Mas a gente que gosta do bichinho, tudo é a companhia. Eles sabem quando a gente está mal. Eles sabem quando você não está 100%. Então, eles vêm. Total, total. Aí, se você pensar em perder isso, meu Deus do céu, parece que é... Eu falo, é um parente meu que eu estou perdendo, entendeu? É... Foi esse sentimento mesmo. Nossa, mas eu super concordo. A gente que tem essa ligação mais profunda e que tem um envolvimento, assim, e igual você, pensa bem, você já estava trabalhando de casa, imagino, com essa ligação toda, com os bichinhos, perder um bichinho, não tem como ser fácil, né? Não, não, vixe, não tem. E, assim, é o que te segura, assim, você ficar lembrando, tipo, não, putz, eu dei o máximo de amor, dei o máximo de carinho. Então, quando ela foi deitar com a gente, fiquei fazendo carinho nela, até ela, sabe, dar aquela dormidinha toda. Então, é o que me acalenta, sabe, na hora que vem. Agora não, agora, tipo, já... Você vai aprendendo a conviver com a saudade, né? Você lembra ainda, você vê uma coisinha, você fala, puta, cu. Mas, na época, eu lembro que eu falava, não, eu fiz tudo. Tudo do bom e do melhor ela teve. Ela viveu quantos anos com você, Déia? E, assim, o Dudu tá com 17, ela tava com 11, 11 anos, 11 anos, porque ela era a mais velha das meninas, e daí ficou só a dada. Jovem senhora. Uma jovem senhora, isso mesmo, muito alinhada, uma seamesa, muito bonitona. Ah, seamesa é linda, como que eles são elegantes, né? São, são, são. Eu acho incrível como eles são seletivos, porque não é a hora que você quer. Não tem dessa, assim, tipo, ai, nossa, ai, vou coçar sua barriguinha agora que você tá deitada. Não, é se ela quiser, tem essa também. É ela que define. É, é, é. Isso é muito maravilhoso, né? Muito, muito, muito. Mas, assim, é, é, tipo, é o pensamento mesmo. Tipo, é saber que teve, teve tudo, assim, teve muito amor, teve muito carinho. Aí, aí, você fica bem, você tá falando. Sim, sim. Eu fiz um episódio aqui, há um tempo atrás, falando justamente de luto, da perda e do luto que a gente fica, né? Por conta dos nossos pets. E aí, eu, na época, eu conversei com um psicólogo que deu uma entrevista aqui pra mim. E ele falou isso, justamente isso que você tá falando. Que o importante, depois que o animalzinho falece, é a gente ter essa consciência de que ele foi muito feliz. Que a gente foi feliz com ele. Que teve uma vida boa, que tudo do melhor foi feito. E não se culpar, né? Não ficar se questionando, se culpando e tudo. Porque também não leva a nada. Não, a nada, nada. E só prolonga aquele sentimento que é triste, que você tem que passar. Eu sou muito, sou muito favoritiva, sabe, Carol? Tem sentimento que você tem que passar. Não adianta você, ai, não, não vou pensar nisso, ai, não quero. Não, você tem que passar por aquilo. E quanto antes você passar, melhor. Então, eu tive um período de luto, de dor. E foi esse pensamento que me acalmou. Então, realmente, você fica, ai, não, por quê? Por quê? Não adianta. Não, você tem que passar pelo luto, tem que passar por aquela dor. Mas passou e vamos seguir, né? Vamos, vamos. Tanto que eu fiquei, né? Passou tudo. Aí eu falei, putz, né? Já tá... Abriu vaga, né? Tem um lugar aqui em casa, né? Será que tem um gatinho aí? Só que eu sempre fui, eu fui muito... Eu não fico procurando. Normalmente, os meus gatos aparecem. Você deixa eles chegarem até você, né? Isso, isso. E aí foi quando veio a Zuzu. E daí ela veio morar aqui em casa, no meio do ano. E foi um conhecido de uma amiga. Comentou que tava com um gatinho em casa, que tinha aparecido. E tava prenha. Já tinha doado todos os gatos, só que não poderia ficar com ela, né? Ela tava com um aninho na época. Nossa, muito pequenininha. Muito, muito, muito. Chegou aqui, toda uma griselinha, tudo. Demorou pra fazer amizade. Até hoje ela não... Ela e a meia não conversam muito. Mas agora, puta, é outra gata, assim. É outra gata. Ai, que coisa boa. Tá aqui. Tô com os quatro. E lotação esgotada. Porque se eu chegar aqui com mais um gato, meu namorado, tipo, sai. E o Dudu é o único menino, né? As outras todas são meninas. Todas, todas. Todas meninas. O Dudu é... Como é que você fala? É o homem da casa. Quer dizer, grande coisa, né? Porque quem manda aqui é a mulherada. Com certeza. Ele é o... Ele tá em minoria. Ele vai ser dominado pelas meninas. Nossa, mas você vê a Nana. É a pretinha, né? Coisinha mais fofa. É a mais velha agora, né? Ela manda. Ela, tipo, organiza. Porque de manhã e à noite ele ganha o sachê, né? Porque... Com a questão de dar a insulina, acabou criando essa rotina. E gato... Eu nunca vi um bicho mais rotineiro. E parece que eles têm um relógio dentro deles, que é incrível. Por conta de trabalho, tudo estabeleceu-se nessa casa, que às 18 horas é hora do sachê. Carol, parece que tá com o relógio. Parece que ele tá com... Porque das 5 pra 6, ele já tá me olhando. Ele pode tá dormindo... É muito maravilhoso. Roncando do meu lado. Às 5 pra 6, ele levanta. Ele fica sentadinho no sofá. E começa a encostar a patinha em mim. Tipo, ó... Um sachê. A Nana já tá do corredor. A Nana já tá esperando eu levantar e ir pra cozinha pra dar o sachê. É muito comédia. Eu dou muita risada com eles. Porque eu falo, gente, como é que pode ver? É muito engraçadinho, né? Mas eu sempre falo isso muito com os meus clientes. Pessoal que tem, às vezes, problema com o comportamento de gato, que enfrenta alguma coisa nesse sentido. E eu sempre falo, gato é um animal de rotina. Eles são extremamente metódicos. Eles gostam da previsibilidade do que vai acontecer. Eles não gostam que mude na rotina deles. Então, todo dia... É tipo aquela música do Chico Buarque. Todo dia faz tudo sempre igual. É a mesma coisa. Eles estão sempre esperando as mesmas coisas. No mesmo horário. Eu acho maravilhoso, assim. É sensacional. Eu acho engraçado que com essa coisa da gente estar em casa agora... Porque antes eu chegava, o barulho da porta era tipo a dica. Ó, ela chegou. Vou receber comida, né? E com essas coisas de ficar em casa, ele começou a dar tilt nele. Porque, tipo, eu saía pra ir buscar alguma coisa duas da tarde. E aí a porta se abria e falava, mas já tá na hora? Deixa eu ir. Aí ele vinha pra cozinha. Tipo, eu falava, não, não é agora. Tipo, confuso, né? Tipo, assim... Meus horários mudaram aqui. Tá tudo esquisito, gente. É bem isso mesmo. Eu acho muito maluco. Que eu falava, ai, Carol, eu já pensei em você. Eu falei, puta, a Carol, quando você começou a divulgar, né? Que você fazia a parte de comportamento, tudo, né? Eu falei, gente, a Carol ia me tirar tantas dúvidas aqui. Porque eu vejo a gente inteira. Eu falo, gente, dá pra fazer uma tese de comportamento animal. Dá, dá. Mas, Bé, é muito engraçado. Eu trabalho com comportamento já tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E com gato, todo dia é uma coisa nova. Porque eles são totalmente, assim, imprevisíveis. E ainda é muito misterioso o comportamento felino. A gente ainda tá aprendendo muito. O brasileiro é um povo muito cachorreiro. A gente gosta muito de cachorro e tá começando a lidar com gato agora. Então, cada hora aparece uma coisa nova. Eu acho sensacional. Aqui no prédio só tem gateiro. Ai, que delícia! E eu não falo mal de cachorro. Eu nunca tive cachorro. Então, eu não posso nem... Glória Pires, eu não posso opinar. Eu não sou capaz de opinar. É, é. Acho bonitinho. Mas eu nunca tive pra falar, nossa, realmente, cachorro é melhor. Então, gato sempre foi. Desde criança. Nossa, eu e a Adri, a gente sempre conviveu. Minha mãe já gostava de gato. Então, a gente sempre teve gato. Sempre teve um bichinho. Gente, que legal! Desde pequenininhas. Desde pequenininha. Desde pequenininha. O meu primeiro gato, que eu lembro, foram juntos. Tinha o Frajola, que realmente era igual o Frajola do desenho. E o Dom Gatão, preto e branco. E tinha o Dom Gatão, que era um tigrado, assim, sabe? Finzinha. E a gente achava louco que ele abria a porta. Ele vinha, dava o pulo, pegava na maçaneta, né? E baixava, assim, a maçaneta e entrava. Quando ele queria sair da área de serviço e ir pra cozinha. A gente falava, meu Deus! Que gato e gato! É muito inteligente! Muito, muito, muito. E, puta, aí o Dom Gatão foi envenenado. Então, minha mãe ficou super mal. Então, levou um tempo pra gente ter gato de novo. Aí, a gente ficou um aninho, dois, aí, sem gato. Mas, depois, já veio. Já teve o Yuki, que era um branquinho. Briguento pra caramba. Briguento, voltava. Olha, só faltou perder pedaço da orelha. Só isso. Ficava arrumando confusão na rua. Muito, muito. Ele voltava bege. Ele voltava bege. A parte branca toda sumia, né? No meio da bagunça. Eu era nova. E a gente não tinha esse costume que tem hoje. Assim, desde que eu me entendo por gateira, todos os meus gatos são castrados. Porque eu realmente vejo como eles vivem melhor. Como é melhor pra eles, assim. A convivência, a rotina do dia a dia também. Então, nessa época, a gente era pequena. A gente não tinha esse costume que tem hoje, né? Hoje, a gente... Mas isso é muito recente. Isso é muito recente, né? Falar de castração, de proteção. Sempre... Todo mundo falava, né? Antigamente, assim, lá nos anos 80, 90. Porque gato é bicho solto. Gato tem que passear mesmo. E hoje, a gente vê que não tem nada a ver, assim. A gente tem que proteger eles mesmos, né? Sim, sim, sim. Porque todos os gatos, assim, até minha adolescência, começo da vida adulta, eu lembro deles... Meu, eles saiam à noite, voltavam de manhã, brigavam. Porque a gente ouvia os barulhos das brigas, tudo. Então, e eu lembro que teve um vizinho que a gente... A gente não sabia qual dos vizinhos que era, mas a gente sabia que tinha um vizinho que envenenava gato. Porque a gente perdeu um. Outra pessoa da rua perdeu outro. Então, a gente sabia que era alguém próprio. Era um senhor muito do malvado também. Tipo, não teve um final de vida legal também. Porque eu acho que quem faz isso, o bichinho, né? O cara tá aí pra esse tipo de gente. Com certeza. Acho que tudo volta, essa energia, toda volta, né? Carol, se tem uma coisa, o que vai, volta. Tudo que você faz, tem um retorno pra você. Então, tipo, meu, faz direitinho pra voltar coisa boa. Porque a gente já tem coisa ruim acontecendo, que é a vida, né? Pra que você vai ficar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Atraindo. Aí, esse senhor envenenou. Tipo, matou uma gatinha minha. Então, aí de novo. Um período também que a gente ficou sem gato. Porque, meu, tudo... Minha mãe ficou muito triste de novo. Tudo. Só que daí eu já tava mais velha. Então, a hora que eu vi que dava pra ter um gatinho, eu trouxe um gatinho pra casa também. Tudo doado. Nada de comprar. Eu não acredito nessas coisas. Pra mim, não se compra o bichinho. Você cuida dele. Você dá uma casa pra ele e tudo. Eu não acredito muito nessas coisas. E aí, já voltei. Já voltei com essa pegada. Então, tem que castrar. Você vê, é o que você falou. Realmente, a gente não tinha esse entendimento, né? Aí, eu não sei se era meio dos anos 90, começo dos 2000. Tudo. Aquela época, assim. Que eu lembro que tinha... A gente via muita campanha da Zona 9 pra castração. Tinha muita campanha da raiva que, de uns tempos pra cá, sumiu. Não foi só pelo Covid. Tem tempo que não tem vacinação de raiva? Sim, sim. Tinha coisa, tipo, de ter na praça, no bairro. A gente morava na Zona Sul, perto do autódromo. Então, tinha ali na praça os aviços, bichinhos, muito cachorro, ia também, tudo. E agora, a gente não vê isso. Mas eu lembro que foi quando eu me liguei. Eu falei, não, tem que castrar, tem que dar uma qualidade de vida pra eles, né? E aí, voltou. Aí, desde então, a gente não ficou mais sem bichinho em casa. Sempre tinha um com a gente lá. Ai, que gostoso. Vocês sempre moraram em São Paulo mesmo? Sim, 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 sim. E criada na Zona Sul. Paulistana, paulistana, de verdade, né? De verdade, de verdade. Só não vou falar honra mesmo, porque não é da moca, se não falar. Que ótimo. Meu, é... E agora, aqui no prédio, né, que eu tava falando, só tem os gasteiros aqui. É tudo a mulherada com os gatinhos, os homens. Então, é um barato, assim. Então, se mexe aí com o... E um pergunta pro outro. E aí, como é que tá fulaninho? Como é que tá esse claninho? Tudo. É um barato. Isso é tão bom, né? Aqui no meu prédio também tem muita gente que tem gato. Tem bastante cachorro também. Mas os nossos vizinhos de porta têm gatos. E o meu gatinho, às vezes, quando a gente abre a porta do apartamento, ele sai no hall, assim. Ele dá uma voltinha no hall e tudo. E ele é fascinado com a porta dos meus vizinhos. Aí ele vai lá e cheira e mia pra porta deles. Eles acham uma graça. Acham bonitinho demais. Eu gosto de ter vizinhos que são gentis, assim, né? Que entendem que tá tudo bem. Que não tem problema. Que tá tudo ok. É normal, né? Tipo, não é nada demais ter um miadinho ou um latido, alguma coisa, né? É, exatamente, exatamente. Tem uma vizinha aqui que ela, no andar, ela tem um Dudu também, né? Só que o Dudu dela, ele é todo... O meu Dudu, ele é o amarelo, né? Aquele peludão. Isso. E aí, a deles, o deles é um gato branco, super fofo. Ficou muito bonitinho. E ele é um barato. Ele fez amizade com o vizinho de cima. Ele sai da casa dela, sobe o andar e vai miar na casa do menino. Aí o menino abre a porta, ele fica lá um pouquinho. Aí depois ele mia, desce e vi. Porque me contaram. Eu falei, não, gente, peraí. Como é que é? Não acredito, não acredito. Puta, eu achei sensacional. Eu falei, gente, olha isso. Ai, que legal. Meu, muito bacana, muito bacana. E o vizinho achava o máximo, assim. A mãe deixava, tipo, não, pode entrar de boa. E aí depois ele volta pra casa. Mas é muito massa. Mas você falou que ainda além do Dudu, você tem a Nana, que é a pretinha. E tem a Meia. A Meia, que é a escaminha. A Meia que é a escaminha. A Meia veio das ruas também. Chegou aqui toda trabalhada no Streetwise. Brava, brava. Brava. Ela é super territorial. Quando ela chegou, ela tentou ser a líder da casa, né? Só que daí já tinha o Dudu. Aí o Dudu meio que deu um... Ele tem o jeito deles, né? Eu não sei falar. Eu vou falar como leiga, né? Tipo, ela chegava pra cookie e já chegava, meu... Ela é pequenininha. Eu acho que o fato de ter ficado na... Ela ficou até uns seis meses na rua. Então ela nunca cresceu muito. Ela é menor que todos. Ah, entendi. Ela é pequenininha mesmo. Ela tem o pelo mais fofo. Eu nunca... Meu namorado, meus amigos, quando vinham, né? Tipo, meus amigos quando vinham, falavam... Meu, você dá confort pra essa gata? Tipo, muito, muito. É surreal, assim. Ai, que gostoso. Aquele pelo macio. Muito, muito. Porque você faz carinho, tipo, meu... Só que ela é brava, brava, brava. Então quando ela chegou, ela estabeleceu os lugares dela, sabe? Então você não podia chegar perto. A Nana, ela sempre foi muito amorosa. Muito, muito. Tanto que quando ela chegou, ela veio pequenininha. Tipo, meu, cabia na palma da mão, assim. Sabe quando, tipo... Desmamou, já veio. Nunca ficou muito tempo, assim, dando rolê na rua. Sempre teve cuidado. Ela nasceu dentro de casa. A mãe dela já era de uma família, tudo. Então quando ela teve, ela e os irmãos, já foi, tipo, dentro de casa. Então ela é muito amorosa. Muito. Ela dava banho na cu que ela e a cu que dormiam juntas, sabe? Tipo, era muito... Elas criaram uma afetividade mesmo, assim, entre elas, né? Isso. Afetividade, isso. Então quando a meia chegou, a Nana achou que ia ser a mesma coisa. E não. Não, a meia, tipo, já chegou ao ponto limite. Falou, não. Não, não. Não é assim, não. Eu quero banho. Eu não quero você mexer dando. Só que o que que a Nana fazia? Não, não, não. Don't touch. Aí tentava fazer amizade com ela, sabe? Dar aquela cheiradinha, sabe? Chegar perto, ela já rosnava, tudo. Só que a Nana ficava insistindo. É muito louco porque ela realmente, ela insiste na amizade. E aí ela insistiu, insistiu, até que as duas se entenderam. Ficaram amigas. Mas a cu que e a meia nunca se entenderam. Nunca. Sempre foi... Quando eu vi a cu que dava uma fugidinha, assim, era porque a meia tinha levantado. Aham. E aí eu fiquei observando. O Dudu, porque a meia queria ser a líder da casa. Isso tudo eu tô falando como leiga, tá, Carol? Você me põe no meu lugar aí. Não, eu acho muito curioso porque é a sua observação mesmo do comportamento deles, das relações sociais que eles criam. As relações sociais dos gatos, elas são totalmente observáveis mesmo, assim. Se a gente presta atenção, a gente vai olhando e vai entendendo como é que funciona ali aquela conversa deles, aquele jeito deles. E é isso mesmo que você tá falando. Tem gato que é super mais carinhoso, tem gato que não gosta, tem gato que cria relações, tem outros que não criam. Não tem muito, não tem muita, assim, fórmula, não? Não, não, nossa, é muito louco. E a Cuca, ela fugia, o Dudu, não. A meia rosnada, ele fazia, burrava, né, pra ele. Ele ficava no mesmo lugar olhando pra ela. Até que ela pegava e ela saía. Então, com isso, quando, tipo, ó, gata, aqui já tem, já tem alguém aqui à frente da casa. É, é, tipo, assim, você não vai, sabe, você não vai mudar nada, sabe? Fica de boas aí, gatinha. Fica quietinha. E é muito louco, porque a mesma coisa é quando a Zuzu chegou também. Só que a Zuzu, ela ficou um ano na rua, né? Quando ela ficou prenha, esse casal que encontrou ela, tudo, e cuidou dela, eles pegaram, ela já tava prenha, não sei de quanto tempo, né? E aí, eles cuidaram dela até ela ter os filhotes e depois fizeram a doação dela também, né? E ela já tem outra pegada. Acho que pelo fato de ter ficado na rua, então, ela já se relaciona com ele de outra forma. Ela tem o canto dela, ela não fica muito. A Nana, de novo, insiste com ela, fica perto dela, vai pra cheirar. Então, quando ela foi pra cheirar ela, ela já tomou umas bordoadas da Zuzu. É, é uma gata que já passou por um período muito mais traumático, né? Assim, até de sobrevivência mesmo, né? Total, total. Porque ela demorou pra criar confiança em mim, é tipo assim, ela deixava eu fazer carinho, porque quando ela veio pra cá, ela já veio castrada, permifugada, tudo, pra poder conviver com os outros. E ficou a primeira e a segunda noite, ela dormia no banheiro, tudo fechadinho, porque ela tava ainda com a roupinha, né? Tava com ponto, né? Imagino. Isso, cheiro de remédio, tudo. Então, ela ficou dormindo no banheiro separado, eles ficaram malucos, ficavam cheirando a porta, tudo, mas não tinha meadeira, não tinha nada. Uhum. Era só curiosidade, né? Só curiosidade. A hora, e ela ficava no meu colo, eu falava, ai, que tudo, olha que amor, ela sabe. Apaixonada, né? Ah, ela vai ficar. Oh, meu Deus. Nada, a hora que ela ficou boa, meu Deus do céu, ela ficava comigo, comigo ela ficava, mas sem muito carinho. Por que você tá pondo a mão em mim? Me deixa quieta. É, fica perto, mas não precisa encostar. Gente, maluco, maluco. Ela não tentou ser líder, ela não tentou nada, só que ela tem o lugar dela, ela tem o canto dela, ela não quer que encoste, ela deixa dormir perto. Agora, todo mundo dorme perto, ninguém, né? Ninguém importa ninguém da convivência, né? Isso, isso, só que assim, ela e a meia não podem, tipo, se relacionar, ainda não há relacionamento entre as duas. Por que? A Kuki, ela, a Kuki, eu fico falando dela, a meia, total, total, a meia, ela pega e se a Juzu vai perto dela, ela começa, ela faz uma miadeira, que parece que tá matando. Eu falo, gente, tem sangue pela casa. Nossa, elas estão morrendo. Estão morrendo, tipo assim, ela dá aqueles gritos, sabe? Só que eu acho que é a tática dela pra assustar a outra, em vez de, tipo, eu não vou pra cima que ela é maior que eu. Então eu vou gritar muito alto, porque ela não vai tentar me pegar. Aí ela vai embora. Isso, aí normalmente quando eu chego assim, porque ou eu tô aqui na sala, tô na cozinha, tudo, a casa é um ovo, né? Então, tipo, dois passos eu tô na cozinha. Aí eu chego lá e falo, meu Deus do céu, né? Então, o grito desse foi de horror, tá morta. Aí tá a Juzu com a orelha pra trás, assim, meu Deus, né? E a meia, tipo, com a cara toda, assim, de brava, assim, e sai correndo. Quando eu chego, ela sai correndo. Então, eu já entendi, é a tática dela pra, tipo, não me encosta, não faz nada comigo. Você é maior do que eu, só que eu sou mais velha. Então eu vou gritar. Mas é exatamente isso mesmo, né? É a comunicação deles, assim. Ela falando assim, não me encosta, não me encosta e vou gritar e eu vou te assustar. Eu não quero que você chegue perto, sabe? Não ponha a mão em mim. É o jeito que ela tá conseguindo fazer isso funcionar. E ela tá sendo eficiente, viu? Tá sendo eficiente. E ninguém clica com o Dudu, velhinho, não? Todo mundo deixa ele de boas? A Nana chama ele pra brincar. Tipo, aí ficam os dois correndo. Agora que ele tá bom, né? Graças. É muito bom ver ele correndo pra lá e pra cá. Tipo, ele sobe na cama, desce, vai até que ele tem e volta. Ah, isso deve te dar um alívio, né? Isso. Aí ficam os dois correndo. Mas ninguém briga ou enche o saco dele. Não, fica de boa. Eu tive muita dó quando a Kuki morreu, porque as duas dormiam junto, né? Ela e a Nana. E aí, nos primeiros dias, a Nana tentou se aproximar do Dudu pra deitar com ele também. Sabe, ficar encostadinha? Ela já tá sentindo saudade. Isso. Só que, tipo, não quero. Não sou eu, entendeu? Não adianta. E aí, ele... Não, não. Não é a mesma coisa. E ele dava um chega pra lá, né? Ela, ai, eu ficava tão dolorida. Ai, tadinha. A gente partiu o coração, ideia. Ó, vou te falar. Meus gatos, assim, foi... Eu tinha... Morava em casa, né? A primeira vez que eu tô morando em apartamento. Gatinho de apartamento, né? Devemos assim, né? Que não tem quintal. Não tem aquela saída mais fácil, né? Porque, tipo, a minha adolescência, na casa dos meus pais, os gatos vinham... Ficavam no telhado, subiam, descia. Tanto que eles eram enenados. Então, eu nunca criei, assim, uma relação tão forte como eu tenho com eles hoje, do dia a dia, né? E meus gatos, assim, eles... Eles... Digamos assim, eles não ficavam tão próximos. Entendeu? Sim, eles tinham mais liberdade, assim, de estar em outros lugares antes, né? Isso, isso. Então, foi sentido, óbvio. Cada um que eu perdi, eu lembro deles, né? Tem até gato que eu lembro de foto, mas eu fico tentando lembrar o nome. Eu falo, eu acho que era preta. A primeira escaminha que eu tive, eu acho que era preta. Que também morreu, eu entendi nada, tudo. Só que eu não era tão, assim, eles tinham a vida deles e eu morávamos todos na mesma casa, só que não tinha. Até porque minha mãe não deixava eles ficarem dentro de casa, né? O Dudu, quando o Dudu veio, veio da casa pra cá, né? E dormia comigo, tudo tinha, já tinha outro jeito, né? Ela foi amolecendo conforme eu ficando mais velha. Mas foi muito mais sentido, nossa, pra mim, assim, a perda da gatinha esse ano foi um dos sentimentos, assim, não desmerecendo, amei todos eles, mas foi assim. É porque é outra relação mesmo, né, ideia? É outro tipo de relação, não é que é melhor ou é pior, não é isso, é só outro tipo, né? É, é bem isso mesmo. Eu ia te perguntar, você falou que o Dudu veio da casa da sua mãe, né? Pra morar com você. Foi, foi, foi. Então ele já tá realmente há muito tempo juntinho, né? Muito, muito, muito. Ele, na verdade, ele morou com a minha irmã, foi assim, minha irmã pegou ele no estacionamento do Cobase, né? Sempre tem, né? Agora eu acho que não tem mais, mas sempre teve aquelas feirinhas de adoção com os filhotes. Eles fazem bastante, ainda bem. Muito, muito. E lá ela pegou o Dudu. E aí, só que meu cunhado não gostou, não queria ficar com o ex-cunhado, graças a Deus. Gostou, não queria tudo. Aí minha irmã falou, ah, você não quer ficar com ele? Porque, ah, não tá curtindo, tá meio que... Não tá legal. Isso, isso, isso. E aí ele veio morar comigo. Minha irmã preferiu agir dessa forma. E eu adorei, né? É, pra você foi isso. Foi uma delícia essa companhia, né? Foi, foi maravilhoso. E aí ele veio, tudo. Tanto que eu fiquei morrendo de dó. A hora que ele veio morar aqui comigo, eu falei, puta, não vai ter o quintal, não vai ter, né, as coisinhas dele e tudo, mas foi difícil. A Kuk não, a Kuk veio comigo também, ela morou um ano lá na casa dos meus pais, aí eu já mudei, vim pra cá. E ela miava, foram duas semanas que ela miava, noite sim, noite não. E eu falava, puta, os vizinhos vão ligar aqui, vão ver dar problema. Ai, meu Deus. Não, mas deu tudo certo. Acho que eram tudo gateiro, né? Eles entendem. É, e assim, às vezes a gente acha que a gente tá incomodando mais do que a gente tá de verdade, assim, sabe? A gente fica muito preocupado, né? Naturalmente, a gente vive em comunidade, a gente tá preocupado em incomodar os vizinhos e tudo. Mas tem horas que a gente nem tá incomodando muito, assim. É, mas foi de boa. Tipo, passou aquelas duas semanas, acho que ela se acostumou com a casa e... É, adaptou. Adaptou de boinha e ficou. Ai, bem melhor. Carol, deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Porque com essa coisa das crianças, né? Tipo, as crianças peludas aqui, né? Tipo, chegou a nova, tudo, questões de convivência, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Por quê? O que a gente quer? A gente quer que todos vivam em harmonia, né? Que durmam juntos, um dê banho no outro. Comercial de margarina, né? Pro cat lady. Só que não, né? Não, é isso que acontece. A minha veterinária sugeriu baunilha. Aham. Faça baunilha. E eu achei muito maluca essa ideia. Não testei ainda. Porque, tipo, eu sempre vou comprar baunilha, nunca lembro. Mas eu queria saber se você já viu isso. Procede essa informação? Procede. Vamos aos poucos. A questão é que o gato, ele é um animal que ele, na natureza, ele é solitário, ele é um caçador solitário. Então, nem todos os gatos vão ter relações sociais. A gente gosta de ter mais de um gato em casa e até porque eles realmente fazem companhia um pro outro, né? Quando é um só, eles não têm companhia nenhum. Mas a gente também tem que ter a expectativa que nem sempre eles serão amigos. Podem ser, ideia, que vai chegar num ponto que eles vão apenas se tolerar. E talvez seja o melhor ponto, sabe? Eu tenho um gato mais velho, meu mais velho, ele tem 10 anos. E depois vieram mais 3 depois dele. E ele não gosta de nenhum. Ele, tipo, ele tolera. Ele aceita a existência deles. Mas fala do tipo assim, gosta, eu amo profundamente a existência desse outro gato. Ele não gosta. Mas a gente conseguiu fazer eles se adaptarem, né? O lance da baunilha costuma funcionar, mas tem um fundo científico aí. Os gatos, eles se identificam muito pelo cheiro. Então, se você coloca cheiros que são iguais neles, é mais fácil deles se identificarem. Então, pode ser baunilha, mas pode ser uma outra coisa também. Tipo, um óleo de lavanda. Alguma coisa que tem um cheirinho, assim, gostoso. Você passa uma gotinha atrás da orelhinha deles. E isso pode ajudá-los a se identificar. A identificar, tipo assim, ah, esse daqui é do meu bando. Eu gostei. Gostei desse cara aqui. Esse cara é massa. Gostei. E tem uma outra coisa também, ideia, que é muito usada. Que você pode procurar também pra usar com eles. Que são os ferormônios. Você já ouviu falar? Ah, o Feliway? O Feliway, exatamente. Que, infelizmente, nós estamos colocando um centavo nesse podcast. Mas poderia, se o Feliway quiser, patrocinar o Pet Lady Noir. É só me ligar, gente. Olha. Venha, né? Eu estou olhando pra ele. Passou, tem umas duas semanas. Ouviu uma gritaria, né? Porque daí era a meia e a Zuzu. Houve um estranhamento aí. Total. Tipo assim, ah, ela grita. E daí eu vou olhar, tipo, meu Deus. A barriga está aberta. Tem sangue em todos os lugares. Não. Era só ela gritando e a Zuzu com a cara de assustada. Assim, meu Deus. O que está acontecendo? E aí eu falei, não, chega. Chega, eu não aguento mais. Eu não quero mais esses gatos. Eu quero só... Eu queria que eles se tolerassem. E a gente vai ficando tão nervosa, né? Com briga deles. Vai. E a gente fica nervoso mesmo. Aí eu peguei, pesquisei, vi uma promotion, né? Porque o Feliway é um pouco caro. Infelizmente, ele não é acessível pra todo mundo. Isso é uma das poucas críticas que eu tenho ao Feliway. Porque ele é um produto maravilhoso, mas é realmente bem salgadinho o preço. Nossa, mas, meu, ele... Assim, eu não vou falar que resolveu, porque não resolveu. Porque eu ainda ouço gritos. Mas bem menos do que antes. Bem menos. Nossa, bem menos. Eu deixo aqui bem na sala, que daí pega o corredor, assim. E eu... A gente não sente cheiro nenhum. Nada, né? A gente não sente nada. Ah, não, não. Mas eu vejo que toda vez que eles passam, eles dão uma cheiradinha. Tipo assim, né? Agora não. Agora eles se acostumaram. Mas eu acho muito louco. Muito louco de mexer. É muito legal, Feliway. Porque ajuda eles a se sentirem mais confortáveis, mais relaxados no ambiente. Gato tem um lance com o território dele que é muito forte. Muito mais do que cachorro. O gato tem que ter essa proteção ao território dele. Então, tudo que deixa o gato mais relaxado é super indicado, assim. Uma outra coisa que você pode tentar fazer em casa, se você tiver acesso também, é usar um tipo de aromaterapia. Tipo, colocar óleo essencial de lavanda na sua casa, óleos que são mais relaxantes de camomila, costuma dar um efeito legal também com os gatinhos, sabe? Eles costumam ir relaxando e ficando cada vez mais à vontade até pra poder formar esses vínculos sociais com os outros gatinhos da casa. Ai, seria ótimo. Porque, assim, a Nana faz amizade com todo mundo. Agora a Kuki e a Juju, socorro. Eu vou atrás, sim. E você sabe o que é interessante, assim? Quem não tem hábito com gato, às vezes fala coisas do tipo assim, ai, o gato é tudo igual, o gato você não entende, ele, gato não sei o quê. E quando a gente vai conhecendo, dá pra ver certinho que cada um tem uma personalidade. Eles são absolutamente diferentes entre eles, né? Isso mesmo, isso mesmo. E não adianta, não adianta achar. Podem ser irmãos, vão ser diferentes. É, pode ser irmão de ninhada. Eles são totalmente diferentes, assim. É igual a gente. Cada um é de um jeito. Não tem... Não tem fórmula mágica, né? Não tem. E são territoriais porque o Dudu tem o canto dele no sofá. Quando tem alguém sentado no canto dele, ele fica olhando pra pessoa. Ele é tipo aquele cara do Big Bang Theory, sabe? Como é que é o nome dele? O cara que fala... É o Sheldon. É o Sheldon. Sai do meu lugar, sai do meu lugar. É, esse lugar é meu. É isso, é igual. Pessoal, a gente fica olhando. Ele é totalmente. Tipo, sai do meu lugar, cara. O que é isso? Por que você tá aí? Tem um arranhador que quando a Zuzu chegou, ela pensou em subir. A meia tava deitada na cama. Ela desceu correndo e veio e escalou, assim. Tipo assim, aqui é meu lugar. Aí a Zuzu saiu, assim, sabe? Tipo, cabeça baixa, assim, droga. É, é exato. Tipo, aqui não. Aqui, aqui você não vem, não. Você pensa em outro lugar pra você. Mas é muito isso, assim. Eles começam a determinar onde que é o território deles. E casas que são multi-cats, que te fala que tem mais de um gato. É isso mesmo. Multiplicar recursos, multiplicar lugares pra eles ficarem. Multiplicar, assim, brincadeiras. Que cada um vai ter o seu cantinho. A gente vai descobrindo que cada um tem o seu lugar. Cada um tem, tipo, fulano gosta de ficar aqui. É muito interessante ver isso. Isso mesmo. Isso mesmo. A Zuzu elegeu um canto do sofá pra ficar e a janela. São os dois lugares dela, assim. Ela fica na janela. E quando a meia vai lá, ela só vai quando a Zuzu nem tá perto. Tipo, ela tá na cozinha, aí ela vai na janela. Mas elas não tão brigando, assim, brigando feio, não. Elas só se... Não, não. Não, é só gritaria. Só... Mas tem menor agora. Menor. Tipo, agora... Antes tava num ponto que era todo dia tinha gritaria. Imagina. E agora... Agora, tipo, elas se olham, assim. Uma fica olhando o que a outra tá fazendo. Mas só também. E o mais engraçado, e eu acho que o seu ouvinte vai... O ouvinte gateiro que tá aí nos ouvindo, ele vai entender. A Zuzu é a gatinha mais fofa. Sabe assim, quando você tem um gato fofo que você quer apertar, né? Fazer um momento felícia, sabe? Você vai apertar. Isso, isso. Coçar a barriguinha, tudo. E ela odeia. Eu acho que, tipo, assim... Eu fico pensando. Eu conto, assim, pra mim, né? Tipo, eu falo, ah, um dia ela vai se acostumar. Um dia ela vai querer o carinho. E ela odeia que encosta nela. Odeia, odeia. Ela não gosta de carinho. Ela não gosta. E ela é a gatinha que você quer apertar. Ela fica do seu lado. Só que, tipo, não põe a mão em mim. Tipo, eu tô deitada aqui com você, mas... Não, não, não. Não encosta, não, não. Eu acho isso muito engraçado. Porque parece que quanto mais fofo é o bichinho, menos contato ele tem interesse que você tenha com ele. É, tipo, assim, a natureza provocando a gente, sabe? Muito, muito, muito. Inversamente proporcional. A fofurinha, tudo com a vontade de aceitar nossos carinhos. Então, tipo... Só que eu fico, ai, meu, o que ela passou nas ruas? Você imagina? A gente tem que ficar tentando compreender, né? Esse lado também. Danadinha, Zuzu. Já gostei dela. Que cor que ela é? Olha, ela é lilac point, a veterinária falou. Ai, meu Deus. Ela é um cinza, meio lilás. É uma coisa meio... É uma cor muito doida. Você sabe aqueles gatinhos fumaça que falam? Só que ela tem coisa meio lilás mesmo. Puxa, sim. Gente, eu juro que eu não sou daltônica. Não, mas tem uns gatos que o cinza puxa pro roxinho, assim, pro azulado. Isso, isso. E ela tem um olhão azul, assim. Ela é muito bonitinha, muito bonitinha. Ai, que lindo. Tem até um gato russo, que ele chama Russian Blue. E ele é esse cinza grafite escuro lindo, lindo, lindo. E eu achava engraçado o nome ser blue, mas é isso mesmo, né? O cinza vai fechando pro azul, vai ficando cada vez mais azulado. Vai, vai, vai. É muito legal. Vai ficando maravilhoso. Agora eu tô tudo trocando pelo, né? Agora é a época. É, porque, tipo, eu passo... Porque não dá pra conviver com quatro gatos em harmonia. Eu preciso ter aquelas vaçouras elétricas, né? Eu até considerei aquele robozinho, mas me falaram que não é tão legal. Porque tem lugar que ele não passa direito. Então eu tenho aquelas vaçouras elétricas. Só puxar pelo mesmo, porque senão... Pra dar uma geral, assim, né? Não é possível. E agora eu vejo, tipo, eu passo e de repente eu vejo rolando, assim, o pelo, assim. Eu falo, meu Deus, eu acabei de dar. Parece, assim, que a gente tá rolando pelo oeste, assim. Isso, isso, isso mesmo. Só que em vez daquela toiça passando, assim, aquele... E agora tá o festival, tá todo mundo trocando. E a Zuzu, o pelo dela, vai saindo, assim, né? E ela tá... O pelo dela tava super assentado, tava brilhante. E agora tá mais alto, assim. Acho que justamente porque ela tá trocando o pelo. É, exatamente. É super a época mesmo. E vai ficando... Vai ficando engraçado, né? Não fica cheia de pelo, cheia de pelo aqui em casa também. Daí é a mesma coisa, varrer todo dia, passa aspirador. E parece que todo dia dá pra fazer um gato novo, com a quantidade de pelo que sai, né? Você já viu aquele TikTok do cara que ele mostra ele escovando o gato, ele faz um chapéuzinho pro gatinho? Ai, que maravilhoso! Eu tô bem muito risada, né? Tipo, a cara do gato puto da vida. Tipo, ai, caralho, de puta. Eu acho isso muito engraçado. Mas é isso mesmo. Como acabou o inverno e a gente tá entrando no verão, a natureza, né, faz os gatos, não só os gatos, mas os cachorros também, e outros animais que têm pelos, trocarem de pelo, perderem aquele excesso de pelo do inverno pra entrar no verão. E aí, rapaz, aí é uma loucura. Aí é... Nossa! É demais. Ser pelo até dizer que chega. Muito, muito, muito. O Dudu é pelo... O seu são pelo longo ou pelo curto? Não, todos têm pelo curto aqui em casa. Não temos nenhum pelo longo, mas solta que é uma beleza também. Solta. O Dudu é pelo longo, né? E ele tá velhinho, tudo. Então, tem hora que eu vejo que tem nó no pelo dele. Ah, é. Ele não consegue mais manter a higiene como antes, né? Não, não, não. Tem... Eu dou uma ajudada pra ele, porque eu não tenho coragem de levar ele pra tosar, porque eu sei que ele não gosta, ele se incomoda. Sim. E na idade dele, tudo pode ser estressante, né? E estressa. É, é. Então, tipo, eu mesmo tiro. Eu corto com a tesoura, e quando formo nó, tudo, e dou uma escovada nele. E eu acho muito engraçadinho, porque ele sempre foi... Puts, ele tinha... Ele sempre teve o pelo bonito, né? O pelo longo, bonito, tudo. Então, agora eu fui velhinho, assim, com os novinhos, falou mesmo. Como, Deus? E hoje, gente? Mas é tão bonitinho, eles velhinhos também. Eles têm uma carinha de velhinho, né? Assim, você vê que o rostinho já tá cada vez mais cansado também. E o olhinho, e o olhão, que já ficou opaco. Já ficou opaco. Eu fiz o comandor falando... Começa a ter catarata também. Sim, sim, sim. Ele teve uma época que eu achei louca, né? Será que ele não tá vendo direito, tudo, né? Mas não, não. Ele perdeu, a veterinária falou que ele perdeu. Não tem como, né? 17 anos. É, é como se ele tivesse, sei lá, 90 anos humanos. É muito tempo. Pois é, pois é. Eu fiquei tentando fazer essa relação outro dia. Eu falei, acho que ele tem mais de 70. A gente fica tentando fazer as contas, né? É, porque, tipo, falam que... Antes, né? Não sei, agora deve ter outra relação. Mas falavam, ah, é sete anos do cachorro. Cada ano do cachorro é sete anos humano. Com certeza não é mais isso. Já deve ser outra relação de idade. Mas eu tentava fazer isso com ele pra tentar decidir isso. Eu falei, não, acho que ele tá bem velhinho. Deve estar com 70, 80, por aí. É, é porque no cachorro essa conta varia um pouco. Porque o porte do cachorro influencia muito a ideia. Cachorro... Ah! Cachorro de porte grande vive muito menos que cachorro de porte pequeno. Então, a conta é um pouquinho diferente. Tipo, assim, o pincher ou o chihuahua, que são cachorros pequenos, vivem 17, 18 anos. Às vezes você pega um golden, um pastor, vai viver 10, 12. Agora, em gatos, isso não muda tanto. Em gatos, a gente mantém aí uma média de sete a oito anos de equivalência. Pra gente ter uma ideia, assim, de qual que seria a idade deles, né? Olha só... Você sabe que eu já tô fazendo... É só pra gente ter uma ideia. O Duduzinho deve ter uns 80, 80 e poucos anos, assim. Eu tô imaginando. O gato, quando ele passa dos 10 anos, ele já vira um gato sênior. Ele não é um gato idoso, assim, um gato que já tem problemas e tudo, mas já é um gato sênior. Você tem que prestar atenção na saúde, tem que ficar um pouquinho mais de olho, né? Não pode deixar passar tanto tempo sem levar no veterinário e tudo. E eu acho louco como eles comem menos, né? Não é nem, tipo assim, o Dudu sempre comeu muito. Ele comia, sempre comeu bem e tudo. Ele chegou a pesar 6,5, sabe? Ah, ele é um gato grande, então. Grande. Agora ele pesa 5, mas é muito de pelo, assim. Ele mesmo, ele tá mais magro, né? E eu acho louco como antes. Ele comia, comia, comia. Agora ele come um pouquinho, aí, tipo, pega, já sai. Ah, já deu. É muito igual ao humano, né? Isso é muito engraçado. Muito, 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 muito. É bem isso mesmo. Vai perdendo o apetite, vai perdendo a sua disposição. Vai, vai, vai. Ele fica bem mais na dele. Agora não. Agora eu vejo que ele tá bem porque ele tá um pouco mais ativo. Mas o ativo dele é levantar e dormir em outro lugar. Aí levanta, vai comer, come bem pouquinho, toma água, volta, deita em outro lugar. Volta, deita de novo. De atividade. Isso. Porque quando ele tava ruinzinho, eu digo até antes, né? De ele ter a gastrite, ele dormia o dia todo. E ficar largadaço. Não tinha nenhuma disposição pra nada, né? Pra nada, pra nada. A moça que me ajuda, que ela faz, ela vem limpar, quase é faxina pesada, né? Ela pega e fala, nossa, como o Dudu tá bem. O Dudu antes não se levantava, agora ele veio, ficou aqui. Queria limpar a cozinha pra vir comer. Não é? Nossa, isso é tão bom, né? Que coisa boa. Fico até emocionada com o Dudu, assim. Com 17 anos, assim, eu fico... O meu tá gritando aqui no fundo. Eu acho engraçado, né? Porque ele grita, mas parece que ele tá apanhando, assim. Parece que do nada esse gato começa a gritar. E aí você chega, ele olha pra você e não é nada. Não, nunca é nada. Nunca, assim. É engraçado que às vezes a gente tá dormindo, assim. Altas madrugadas, ele dá uns gritos desse. Teve um dia que eu achei que meu marido ia infartar, porque ele tomou um susto tão grande. Não é nada, Déia. Nada tá acontecendo. Eu acho muito engraçado. E aí quando ele faz essas coisas, ou quando aparece o bichinho, assim. Gato miando, cachorro latino, até falo pro editor deixar. Porque eu acho que faz parte da trilha sonora do podcast. Os vídeos participando. Com certeza. Não, deixa. Deixa eles participarem. Não precisa cortar, não. Eu acho muito engraçado. A galerinha aqui tá toda calma, tá cada um dormindo num canto aqui. O Dudu tá numa caixa, a Zuzu tá no canto do sofá dela. Cada um no seu... É igual a gente falava, né? Cada um no seu quadrado, né? Isso, isso. Cada um no seu cantinho. É o pequinho deles aqui na casa. Não, ele tá gritando também, assim. Apesar de não ser nada, que conforme... Como os seus também fazem, tá na hora do sachê dele e ele acha que... Não, e é assim, ideia. Ele pode fazer as coisas na hora que ele quiser, mas ai de mim, se demorar cinco minutos pra pôr o sachê dele, né? Aí ele... Nossa, eu vou morrer de fome. Minha mãe me odeia, quer me matar. É absurdo isso. Sabe o que que tu faz? Que eu fico chocada. Eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma. Você é um simbolo. Ele joga a perninha, Carol. Você acredita? Ele joga a patinha de trás, assim, a... Ai, meu Deus. Ele joga assim de trás. Olha como é a minha patinha e você não me dá comida. Ai, meu pezinho, amor. Minha perninha. Eu vou morrer. Eu não tenho força. Nossa, não é muito dramática. Ele dá um miado sem som. Muito, muito dramático. Ele é o único que faz isso. Nenhuma das gatinhas faz. Ele pega, ele olha pra você e só abre a boca, assim, como se diz assim. Eu ouvi o miau, mas ele não fez. Ele não tem força. Nossa, o meu é muito cara de pau, ele. Já gostei do Dudu. Muito. Adorei, maravilhoso. Já adorei ele. Eu gosto de bicho, assim, de bicho que é engraçado, que tem essas personalidades, assim, curiosas, sabe? Eu sempre acho engraçada. Eu me divirto muito com bicho, assim. Dudu, é uma comédia. É muito comédia. É um figurão, esses meninos. Ai, amei seus bichinhos, né? Eles são maravilhosos. Adorei as histórias de todos. Ai, também. Ai, eles são muito lindos. E é muito legal isso, ver cada um do seu jeitinho, cada um com as suas manias, com as suas pequenas coisinhas, assim. É tão gostoso, né? É muito gostoso. E, assim, a meia, eu conto as coisas dela. Parece que ela não quer, não gosta. Mas ela é a gatinha que, quando eu vou deitar, que ela vê que eu tô indo dormir, ela fica me olhando. Ai, eu bato na cama, assim. Ela é a única que vem, deita-se a ninha, assim, na minha barriga. Ah, que gostosinha, né? Você, tipo, chama ela pra deitar, né? Vem, vem, vem. E ela vem. Aí ela vem, deita-se a ninha e dorme comigo. Fica, passa a noite, tudo, deitadinha comigo. Então, eu falo, como que eu não vou cuidar bem, sabe? Desse bichinho, assim, dentro das minhas condições, né? Porque, se a gente, no mundo pet, a gente vê coisas, assim, que você fala, meu Deus, eu não vou mudar. Mas, assim, dentro do que é possível, eu sei que eu tô dando o melhor que eu posso, sabe? Porque eu não tenho paga, né? Olha, Dé, eu acho que, assim, o melhor que a gente faz pros nossos animais é dar amor e limite. São as duas coisas que eles precisam de verdade, sabe? Porque até o pet que é extremamente mimado, que não tem limite, não é um pet feliz. Ele também precisa de ter regras pra seguir, de ter limites. Então, tendo amor e tendo cuidado, é isso que precisa. Não precisa de mais coisa, não. Não, é isso. Nossa, eu odeio. Eu odeio bicho mal criado. Aí, meu, tô parecendo a doida, né? A doida. Mas, eu quero morrer, tipo, com bichinho que não tem educação, sabe? Que faz, assim, tipo, faz não, gente. É um limite mesmo. E, geralmente, não é um animal feliz, sabe? Quando a gente faz treinamento de cachorro e tudo pra treinar um comportamento, você vê um cachorro que não tem nenhum tipo de, assim, de educação mesmo, de treino, de limite. Ele é um cachorro extremamente estressado. É um cachorro que fica nervoso por qualquer coisa. Então, é importante a gente ter esse cuidado também com eles. É igual criança, né? Criança também. Que deve ter certeza de limite. Que precisa saber. Exatamente. Quem é que vai, até quem não pode, tudo. Exatamente. É bem nesse sentido mesmo. Porque daí acaba virando também um adulto chato. Não vai ser feliz com nada. É. Que tem problemas de relacionamento. É a mesma coisa que a gente vê com cachorro e com gato. Quando eles não têm a parte do treino comportamental, dos limites, da educação, tem dificuldade de se relacionar com outros animais, com outras pessoas, eles ficam bem confusos. Então, assim, tendo amor, tendo comida boa, caminha quente, veterinário e limite, é isso. Não precisa de mais nada. Tá tudo contemplado já. É tudo. E nunca paga o amor que eles dão pra gente. Nossa, nunca, não tem equivalência, né? Não, não. Nada, nada, não. Isso é totalmente verdade. Mas, Deia, quero te agradecer muito você ter topado vir aqui. Pra gente trocar essa ideia, bater esse papo tranquilo sobre os seus bichinhos. Foi um prazer muito, muito grande. É tão gostoso conversar com gateiros. Eu adoro conversar com os cachorreiros também, mas também amo quando vem os gateiros, assim, gateiros de carteirinha, desde criança, gateiro desde sempre. Acho uma delícia. Carteirinha, tira carteirinha, eu sou gateiro. É, gateiro, assim, com certificado, sabe? Carol, eu que te agradeço. Pra mim foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu gosto muito do seu podcast, acompanho tudo. A gente já interagiu outras vezes via Twitter, tudo. É tão gostoso. A gente fica vendo foto de bichinhos lindos. É, é muito legal. Então, meu, muito obrigada. É muito legal. Eu brinco, né, que é legal quando a gente sai do MDM, né? E participa de outros podcasts, assim, que daí você fala, não, não é assim? Assim que as pessoas fazem? A gente vai gritar, falar mais alto que o outro. Quando a gente sai do caos organizado, que é o MDM, você fala, não, não. A gente vai se manter na pauta, é isso? É assim mesmo que funciona? Isso, isso, não é, tipo, não sair. Não, é engraçado, eu gravei com uma moça esses dias, que também é ouvinte do MDM. Aí terminou a conversa e tudo, ela falou comigo assim, então quer dizer que você também é uma lamentável? É, eu falei, sim. Eu também sou uma lamentável. Lamentáveis queridos. Exatamente, os melhores lamentáveis de todos. Mas, Neia, faz o seu jabá, fala onde que o ouvinte te encontra, como é que faz pra ouvir o MDM, o ouvinte que quer passar por essa tortura, como que ele consegue ouvir. Vem ouvir 9 horas com a gente, né? É, e assim, o MDM tem vários spin-offs que são incríveis, que vale muito a pena ouvir, o MD Manas, o MD Mangá, o MD Monas, tem outros que são incríveis, né? Tem o MD Games, tem o MD Motor, tem o RPG. RPG, o RPG. Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio de MD Mial, pra falar só de gatinhos no MDM. A gente tem falado disso lá no Surubão, né? É o grupo, é o grupo do MDM, é o Surubão. E aí, sempre vem essa pauta, a gente fala, pô, a gente deveria mesmo fazer, pô. Todo mundo aqui tem bichinho, né? É, agora todo mundo tem. Até o Chandy tem um cachorro agora, né? Pois é, pois é. Falar que você tem ouvido a Lota Caramelo. Todo mundo tem. Deveria. Ouvinte do Pet Lady, se você quer, né? Tipo, um pouquinho de caos, um pouquinho, né? Tipo, assuntos variados, né? Pra que pauta, né? Você pode ir, eu e os meninos lá no MDM, no Melhores do Mundo. A gente não é exclusivo do Spotify. Estamos em todos os agregadores. A gente não... Diferente, né? Do movimento, hoje em dia, na podosfera, a gente tá em todos os... Vocês não estão no Spotify. Estamos também no Spotify. Melhores do Mundo, certo? A gente lá, como a Carol falou, né? Tem os espinhocos aí. Eu tô no MDM. MDM com o Covid e tudo, a gente meio que se resguardou. A gente tem gravado pouco, até, né? Por conta... Saúde mental no Brasil 2020, né? Tá muito... A gente tem cuidado muito bem das nossas, porque tá muito difícil. Então, a gente não tem gravado muito, mas a gente tá... A gente quer voltar a gravar. A gente tem mais gravado com os meninos, né? Ali no... Junto com todos eles no MDM mesmo. Mas vai lá, passa lá. A gente tá com um RPG agora. Acho que nos próximos dias a gente já grava. Já teve dois episódios. E algum assunto vai ser do seu interesse. Porque é tanto spin-off que alguma coisa vai cair no seu gosto. Mas ouve a gente lá. Com certeza. E se quiser comentar comigo ou falar algo, eu tô lá no Twitter, arroba Dan Amelo. E acha lá que daí a gente fala mais um pouco de gato. Isso, Eva. É um assunto que não precisa acabar nunca. Não, nunca, nunca, nunca. Podemos focar fotos. É a coisinha mais linda. É, eu vou fazer uma thread pra todos os seguidores ir postando fotos dos seus bichinhos. Tá todo mundo deliberado. Porque, Bebe, se tem uma coisa que alegra meu dia, é ficar vendo foto de bicho, assim. Vai ser sempre um bom momento pra ver a foto dos seus bichos, sabe? Eu adoro. Olha aqui a foto do meu cachorro, foto do meu gato. Adoro, adoro. Mande, mande. Aquela hora que você tá estressada, que deu tudo errado, que você tinha planejado. Aí você fala, ai meu Deus, não sei. Aí você pega, tipo, olha, dois minutos, um perfil, alguma coisa. Exatamente. Então, eu tô melhor. Tenho gás pro resto do dia. Vambora. Exatamente. Só pra eu dar uma recarregada aqui, cuidar do meu coraçãozinho. E seguir. Mas, Eva, muito, muito, muito obrigada. E você já está convidada pra voltar sempre que você quiser. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Prazerzão. Este programa foi editado por Audi Edições. E aí E aí E aí